No vídeo de hoje, a Vila Joaquila terá um novo morador, que é o meu amigo Tintin! Então, eu vou me transformar no Knuckles.exe para trollá-lo! Com isso, eu vou correr atrás dele, bater nele e literalmente fazer com que ele se assuste, dando a ele as boas-vindas! Muito bem, galera! A Vila Joaquila hoje tem um novo morador, é o meu amigo Tintin! E bom, como vocês sabem, para dar aquele recado de boas-vindas, nós iremos trollá-lo, claramente! O Tintin está pela vila passeando junto com o Matheus, então já que o Matheus está junto com o Tintin, eu vou assustar. E trollá-los dois! Tudo que eu vou fazer é me transformar no Knuckles.exe! E aí sim, eu poderei assustá-los! E aí, enquanto eu vou indo procurar eles, eu já quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, por favor, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e por favor, galera, deixe seu like, ok? Agora, se... Peraí, o Tintin e o Matheus, parece que eles estão... Será que eles estão... Aparentemente eles estão ali, galera! Tá bom, deixa eu tentar subir em algum local para ver se eu consigo escutar eles. Eu acho que eu vou... Ah, já sei! Eu vou ali do lado da casa do Matheus! Sim, sim, aí sim eu vou conseguir escutar eles melhores! Agora, ah, daqui com toda certeza eu consigo escutar eles! Ó, 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 ó! Tá vendo esse cara aqui, ó? Tá vendo? Você tá olhando a cara de bravo dele aí, ó? Tô vendo! Tenta chutar o nome dele, só tenta! Hum... Francisco! Ele tem cara de Francisco! Nossa, pior que ele tem... Mas não, o nome dele é Augustus, ele vende uns milho aqui, ó, se você quiser comprar depois, ó... Aí seja muito bem-vinda a nossa virinha, viu? Tá bom! Olha... Aqui tem outro senhorzinho aqui, ó! Tenta chutar o nome desse aqui, ó! Tenta aí! Hum... Esse tem cara de... De Ferdinando! Não tem cara! Pô! Cara! Ai! Que que foi isso? Peraí, tá... Tá chovendo! Tá começando a chover? Não! Ai! De novo! É esse Porsche aqui, cara! Eu acho que dá como contato, só pode ficar meio longe! Tá, mas continua aqui! Qual que é o nome dele? Tá, o nome dele é... Seu Joaquim, é... Seu Joaquim lhe apresenta o Tintinho, novo morador aqui da vila! Opa, seu Joaquim! Bão de mais que senhor! 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 Esse foi eu, cara! Foi ele, não! Ah tá! Que susto! Aí aqui tem outro senhor ali, ó! Vem cá, velho! Esse daqui... Adivinha o nome desse aí! Ah! Eu conheço! É o Robertinho, meu tio! Tio? É! O Robertinho é meu tio! E aí, tio? E aí, tio? E aí, ô Gauri? Tudo bom com você? Ah! 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 Peraí! Ouça o seu Joaquim! Cês tão brincando comigo, né? Como assim, tio? É! Ele é meu tio, ué! Ah! Não é não? Caramba! É isso aí! Toca aqui! Toca aqui! Ah! Yeah! É! Essa eu não sabia! Caramba! Vou contar isso pro Speed depois quando ele chegar, cara! Tá bom! Mas e aí? Você tá curtindo a vila? Como é que tá? Você viu isso? De novo! O que, cara? Você tá ficando louco? Eu tomei um choque! Será que é desse poste? Cara, só pode, ó! Galera, muito bem! Agora... Agora que os dois estão meio confusos e tudo mais... Uma coisa que me pegou desprevenido é que eu não sabia que o Tintin era sobrinho do... O Bertinho, cara! Eu realmente não sabia! Mas, seguinte, agora eu vou passar correndo por eles bem rápido! Vamos ver o que eles vão falar, hein? Vamos ver! Ah, cara! Esse seu tio aí não sei... Ai! O que foi isso? Hã? Cara, você viu o negócio vermelho passando aqui? O que, cara? Ai! Que medo! O que será que foi isso? Ah! De novo! Passou de novo! Vamos atrás! Cadê? Ele sumiu! Será que entrou aqui? Tá, não tá aqui! Ah! O que foi isso? Cara, eu vou... Ah! Eu não tô entendendo nada! O que foi? Pra cá, ó! Já sei! Tintin, vão pra minha casa ali, cara! Ali eu acho que a gente tá segurando! Essa vira cheia de coisa bizarra! Ai, galera! Até agora, eles nem sabem que o Knuckles.exe passou por eles! Somente um borrão vermelho! Então, vamos até a casa deles! Digamos que dá boas-vindas ao Tintin! Vamos ver! Vamos fazer com que ele nos enxergue com os dois olhos bem melhor, ok? Mas olha, Tintin! Respira! Respira, respira, cara! Fica calmo! Eu sei que foi! Mateus! Olha pra trás! Não tem nada atrás de mim não, cara! Fica tranquilo! Isso é coisa da sua mente! Olha! O que que... Tem nada aqui não, cara! Aqui! Aqui é onde? Onde? Ah! Socorro! Ah! Meu Deus! Mateus! Meu Deus! Onde é que você tá, cara? Cadê você? Você tá maluco? O que que é? Eu não vi... Ah! Ele tá aqui do meu lado! Corre, Tintin! Sai! Sai! Tintin, me ajuda, cara! Me ajuda! Sai daí! Ai! Toma as florzinhas! Tintin! Cadê você? Corre, cara! Ele tá atrás de mim! Ai! Ele tá vindo atrás de mim! Ai, meu Deus! Ai, peraí, peraí! Peraí, vamos correr! Ai! Eu não tô vendo nada! Peraí! Ai! 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 Galera! Olha! Eu acho que realmente eles estão bastante assustados! Mas agora... Ó! Eu vou chegar perto deles e eu vou tentar saber o... O que que eles estão falando sobre o Knuckles.exe, tá bom? Ah! Só tem que ver... Ah! Eles estão ali, ó! Deixa eu tentar escutar! Ô! 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 Tem uns olhos vermelhos e pretos! Eu acho que é o Knuckles.exe! Você conhece? Eu... Sim! Eu conheço! Mas... O que que ele tá fazendo aqui? Cara, eu não sei! Normalmente ele fica... Ah! Ele tá aqui de novo! Corre! Onde ele tá? Não sei! Nossa! Tá por aí! Muito bem! Parece que aqueles dois eles correram daqui, cara! Eles literalmente saíram correndo! Então... Aproveitando... Agora eu vou pegar aqui os meus pegaminhos! Isso mesmo! Esses pegaminhos, galera! Eu não sei se vocês entendem! Mas... Eles... Digamos que... Me dão poderes! Isso mesmo! Eu consigo... Eu consigo invocar fetiços muito poderosos! Ou seja! Eu vou invocar um fetiço bem na cabeça deles! Mais um, viu? Ai! Que que foi isso? Te... Ah! Ele tá aí parado! Você quer falar com ele? Ou... Ou... Uma rosinha aí pra você, ó! Fica à vontade! Uma rosinha! Ai! Fala com ele! Ai! Ele tá chegando a falar com você! Ai! Meu Deus! Calma, calma, por favor! Você será que ele viu das boas-vindas a você? Eu sei lá! Que que você quer? Dinheiro? Ai! Eu não tenho dinheiro não, Matheus! Ai! Eu só tenho isso aqui! Toma aí, senhor! Senhor Knuckles! Eu... Sou... O Knuckles.exe! A gente já sabe disso aí já! Olha a voz dele! É o que? A gente já sabe disso aí já! Ah, é? Então você sabe que eu sou muito forte! É mesmo? Não, Matheus! Eu comecei com ele! Eu vou tomar um ar! Calma aí, garoto! Volte aqui! Volta cá! Se você não voltar aqui... Olha só o que pode acontecer, hein! Pera aí! Eu vou! Pera aí! Eu vou! Então, eu queria ter uma conversinha com vocês, pois eu estou querendo dominar esta vila aqui no Minecraft! Você tá vendo isso, Tintin? É, eu tô vendo... Se ele consegue... Não! Ah! Ah! Que porra, cara! Que porra, cara! Água! Mas que burro, hein! Caramba, esse Knuckles... Não chama ele de burro não, viu? Eu não chamo ele de burro! Pera aí! Pera aí! Ah! O seu amigo não sabe nadar, né? Vem cá! Vai! Meu Deus! E se eu levar ele de novo pra água? Não, não, não! Ah, pera aí! Não faz isso! Não faz isso! A gente tava brincando! Foi brincar! Meu Deus! Ah! Ah! Cadê? O seu colega, Titinho! Parece que eu levei ele para o outro mundo, meu querido! Digamos... Se não é mesmo! É... É... Speed! Ah! Então, você deve ter um abraço mesmo pra vamoito hoje aqui! Ah! Pera aí! Pera aí! O que você quer comer um cara? Você já absorveu o meu amigo e ele! O que você quer agora? Bom, não é o que eu quero com você É o que eu quero Desta vila inteira E eu quero ser o rei dessa vila Eu quero dominar ela Eu acho que não pode não Posso, eu posso Porque eu sou o herói da vila O herói da vila depende a vila Ah, então quer dizer que se você é o herói da vila Olha só quem chegou O que você estava? Ele me jogou Para Green Hill Ah, eu acho que vocês estão esperados Então eu acho que vocês querem Defender as suas vilas, não querem? É, a gente quer, mas Será que a gente consegue? Olha só Eu fiquei sabendo que ele é o novíssimo herói da vila É, eu vou derrotar você Vai lá, vai lá Ah, então quer dizer que você vai me derrotar Ah, então tente a sorte Vai lá, vai lá, Titi, derrota ele Não descarga dinheiro Ah, caramba Vai, Titi, vai Calma, calma E agora? Eu vou correr desse cara Peraí, vocês querem correr de mim? Não, não, não Vocês não iriam proteger a sua vila? Ah, caramba Fogo É, tô louco Mas que esquiço, Robertinho Ajuda a gente Ai, ai, esse tal quilometinho Você acha que ele pode alguma coisa? Ah, o que eu faço com a venha dele? Ah Ah Calma É E cadê o outro? Seu outro colega, hein? Eu acho que ele se escondeu Eu tô na certeza, ele se escondeu por aqui Então Eu acho que você Será o único a pagar o preço Você quer defender a vila Ainda? Eu quero Eu quero Ah Então Sim Matheus, é o cara O que você estava fazendo? Você estava escondido, é? Escondido não Eu do nada fui puxado pra Green Hill Se é coisa sua Isso faz parte dos meus poderes Então A partir de agora Eu acho que esta vila é minha Ah Em nome de quem, hein? Em nome do Dancos Como você pode, sei lá Chegar aqui Falando, ah Não sei o que Agora eu sou o dono dessa Dessa vila Não, não pode O que? É isso aí Eu acabei de me mudar Ah, é Sinto muito Então você acabou de se mudar pra minha vila Ah 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 Então Como Ei, dessa vila O meu primeiro desejo é Acabar com a vida de vocês dois Não Não Por favor Eu faço qualquer coisa Ah é? Então vocês fazem qualquer coisa? Aham Ah Então me explique Quem é o mais roubão de vocês dois? É o Matheus Pera aí, cara Oh, meu Deus Eu? Por que eu, cara? Você tá me tirando? Quer cair no som? Ai Ai Quer cair no som? Fica Sacar Olha só Então Já que você chamou seu amigo de bobão Eu levarei a vida dos dois Porque um não é leal ao outro Então Estejam preparados Para sua certeza Eu tô com medo Tchinti, cara Eu não quero morrer É Ai Cuidado Você não quer morrer? Então Eu não quero não É É só vocês dois chorarem cá E falar que vocês são dois Babões Tá Começa aí Eu sou um Bobão Bobão É Eu sou um herói da vila O que? Não Vai logo Matheus Vai logo Matheus Melhor você Pala logo Ai Ai Que feio Ai Que eu nem sabe Eu vou esconder Ele tá aprendendo esconder Eu tô foda Ah não Você não tá voando Seu bobão Eu te trouxe pra cá Então você trouxe seu amigo de volta Eu Tô aqui Eu tô aqui Ah Vem cá De cabelo Vai Prontinho O que você iria falar Do garoto? É Eu sou um bobão Que você é um bobão Vai logo É Eu vou falar que você é um bobão Tá Não Eu não Você é um bobão Eu sou um bobão Cara Tá bom Eu sou um bobão Muito bobão Eu vou dar uma mulher Gente Disse eu realmente sei Galera Não precisa falar Que vocês são Completos bobões Aqui no mundo do Minecraft Tá bom Que que é isso? Gente hein Eu já sei do que se trata Hein O que? É mais uma troagem Do Speed Só pode Eu não acredito nisso Speed? Eu quero Speed o que? Você não me engana mais não Cara Você é um Speed Com toda a certeza E vocês são muito bobões Por ter caído Na minha trolagem E agora Olha só Seja muito bem-vindo Didi Speed? Então Então Era ele então? É Esse aqui é o Speed Ele gosta de Quando eu entrei aqui Foi a mesma coisa Fez isso comigo também Isso mesmo E essa aqui foi a minha lição Foi a minha Digamos que foi a minha mensagem De boas-vindas pro Tintin Eba Eu gostei Mas Gostou? Eu não gostei tanto Ah então eu faço mais com você Então Não, não Eu tô brincando É que foi engraçado ver O Matheus Se autoproclamando bobão Foi muito bom É Porque o Matheus É o mesmo De bobão Ah Calmou galera O importante é que agora Nós estamos juntos E vocês são literalmente Dois bobões Até a próxima Tchau Vou pra minha casa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma